Daniel, muito boa tarde a ti, boa tarde também para o amigo, para a amiga de casa. Olha só, o leite que faz parte da alimentação de todo mundo, que faz parte da nossa vida, ele está cada vez mais em evidência e cada vez mais sendo mostrado, sendo movimentado todos os caminhos e bastidores. A Embrapa Clima Temperado, por exemplo, que tem sede em Pelotas, desenvolve vários programas e vários estudos a respeito disso, como o programa Leite Seguro, por exemplo, em parceria com outras unidades da Embrapa também. E para falar sobre isso, estamos recebendo aqui no NTSUL o Rogério Deretti, que é analista da Embrapa e vai falar também, além desse assunto, outros também que envolvem a cadeia dos laticínios. Rogério, muito boa tarde, bem-vindo ao NTSUL. Boa tarde, muito obrigado pela acolhida. É sempre importante para a gente conversar com a sociedade, falar sobre aquilo que a Embrapa está trabalhando, produzindo, contribuindo para a melhoria de condição de vida das pessoas por meio da pesquisa agropecuária. Rogério, explica para a gente um pouco sobre essas ações do Leite Seguro que vêm sendo desenvolvidas. O projeto Leite Seguro é um projeto que tem uma característica estruturante. estruturante porque ele tem ações que passam por toda a cadeia do leite, desde a propriedade até o consumidor final. E ele tem essa característica especial porque ele está sendo financiado por um fundo, que é o Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, onde entra a defesa dos direitos do consumidor. Esse fundo é do Ministério da Justiça. Então, é um projeto financiado por um Ministério diferente do Ministério da Agricultura, que normalmente projetos de pesquisa agropecuária seriam feitos via financiamento mais específico. Esse vai ao Ministério da Justiça. O Ministério da Justiça, então, por se tratar de uma instituição que cuida dos direitos do consumidor, financiou esse projeto exatamente para que a gente possa desenvolver ações que melhoram as relações entre diferentes ervas da cadeia, que informem os consumidores, mas que também deem fundamentação para que essa cadeia seja aperfeiçoada. Pois é, justamente nessa busca que vocês fazem pelo olhar do consumidor, até para conscientizar e para fomentar também a cadeia dos laticínios, o que vocês percebem do outro lado? Esses projetos já passam também, passou inclusive agora pela Expo Agrofubra, esse mês em Rio Pardo, vocês levam ele. O que vocês sentem do outro lado da história? O que o consumidor se depara ao chegar nesses projetos da Embrapa? A primeira coisa que a gente percebe é a necessidade, a gente sente a necessidade de colocar o assunto em pauta e criar formas de conversar sobre ele que aproximem as pessoas, que elas possam entender o que está acontecendo, porque o universo urbano, em alguns casos, é muito distante do universo rural. As pessoas não sabem, muitas vezes, o que é uma vaca, no sentido de não entender que é um animal, herbívoro, que para produzir leite ela tem uma série de cuidados, que ela é mantida em condições especiais, de cuidado, de atenção com sua alimentação, com a sanidade, que o leite é ordenhado, com higiene, com todo o cuidado, para que ele possa, e ele passa por diversos testes e mecanismos de segurança, de proteção, por exemplo, a gente criou uma história que é os caminhos do leite, onde a gente mostra, desde a fazenda, o que acontece, passando pela indústria, chegando até isso para os consumidores, em ocasiões como essa na Fubra. Bom, Rogério, e aproveitando, já que falamos desse lado do consumidor também, que tu trouxeste aí o relato do que os consumidores acham, de se deparar com essa realidade, até dos bastidores da cadeia dos laticínios, agora eu te pergunto, e o outro lado, Rogério? Vocês têm o contato direto, vocês, enquanto Embrapa, têm o contato direto com os produtores. Como é que está o mercado? Eu te faço essa pergunta também, muito norteada, nessas notícias que nós estamos tendo essa semana. Por exemplo, nós estamos aí com um problema gravíssimo em várias cooperativas. A cooperativa Langiru, por exemplo, que foi uma das maiores produtoras, essa semana, inclusive, está se reunindo com os associados, já com propostas vindas de outros países, está em problemas seríssimos financeiros. A Cossulat também, a Dambi Cossulat, que foi a maior do setor já, essa semana também teve um leilão autorizado para sua liquidação, para a unidade de Capão do Leão. A cooperativa PIA, também, de Nova Petrópolis, vem aí passando por várias crises, uma atrás da outra. Por isso que eu te pergunto, Rogério, vocês, enquanto Embrapa, o que vocês estão observando com relação a isso tudo? O que eu posso falar, como técnico da Embrapa, e como alguém que milita no setor, que trabalha junto aos produtores, especialmente, que historicamente a Embrapa sempre foi muito mais próxima do setor produtivo por uma questão até de definição da própria missão, que é de gerar soluções inovadoras para as cadeias de produção de alimentos. E no leite isso não é diferente. Agora, o mercado do leite em si sempre foi um mercado com uma relativa instabilidade. Sempre foi um mercado que teve uma oscilação de preços entre safra e período de entre-safra. Sempre houve uma variação, ora os produtores mais satisfeitos, ora menos satisfeitos. De uma maneira geral, o que a gente está enxergando no setor é que a produção de leite tem aumentado consistentemente ao longo dos anos. Houve uma pequena retração recente agora, mas ela se mantém e cresce, apesar do número de produtores que deixam a atividade. Nós temos menos produtores hoje, pretado de várias formas. Uma das interpretações que a gente faz é de que os produtores que estão ficando são aqueles que estão se profissionalizando mais na atividade. Seja na gestão, seja na eficiência dos seus processos dentro da fazenda. Existe a questão também de como as relações comerciais acontecem, ou seja, não basta eu produzir com eficiência, eu tenho que vender esse produto, tenho que colocá-lo no mercado e tenho que ter uma remuneração justa por ele. Existem vários arranjos locais, arranjos entre cooperativas, entre laticínios, enfim, e produtores. De uma maneira geral, o que a gente vê é que o consumidor brasileiro poderia consumir mais leite. Nós ainda não consumimos aquilo que seria desejável para a população, em número de litros por cabeça ano, vamos dizer assim, não só em litros, mas também de derivados. Inclusive, nós temos algumas coisas curiosas, por exemplo, a oferta de tipos de queijos nas gôndolas dos supermercados, ela está ampliada em termos de variedades, mas a venda em volume não necessariamente acompanha esse aumento de variedade nos tipos de queijos. Da mesma maneira, a gente observa que determinadas faixas da população estão retraindo o consumo de derivados lácteos, mas estão procurando alternativas, e muitas vezes essas alternativas não são produtos que fornecem os mesmos nutrientes, com a mesma qualidade que os derivados lácteos. Ao mesmo tempo, a gente tem muitas pessoas que ainda não conhecem exatamente, por exemplo, a diferença entre o iogurte e uma bebida láctea, a diferença entre a manteiga, por exemplo, e a margarina, que é um produto que leva um pouquinho de leite para poder ser chamado de margarina, mas muito longe disso, é um produto que é de outra categoria nutricional. Existem sucedâneos do leite, sucedâneos de queijo, tem produtos que são chamados de leite, sem ser leite. Então, é um mercado que, apesar da vasta oportunidade que tem de crescimento em função do consumo da população, que ainda é relativamente baixo, ele está passando por um período de aprimoramento também, que as coisas precisam ficar mais claras para os consumidores, e as relações dentro da cadeia também precisam ser melhoradas, para que haja um maior equilíbrio entre quem produz o leite e a chegada, e todo esse caminho que ele tem que fazer até a chegada na forma de derivado à mesa dos consumidores. O papel da Embrapa não é um papel de fazer apologia, defesa, fomentar consumo diretamente. Nós trabalhamos com produção de soluções tecnológicas, com inovação, com pesquisa, com ciência. Pois é, Rogério, é exatamente isso que tu estavas comentando, essa conscientização para o consumidor é importante, que é como tu estavas dizendo, às vezes o consumidor chega na prateleira do supermercado achando que está comprando iogurte e está comprando bebida láctea, por exemplo. E isso sim é importante, e é isso que é mostrado também nos caminhos do leite. Dentro desse cronograma de atividades, o que vocês têm previsto aí pela frente? Os caminhos do leite que a gente apresentou lá na FUBRA, eles fazem parte de uma iniciativa prevista dentro desse eixo 5, que eu comentei no início da nossa conversa, que é chamada de Caravana Leite Seguro. A Caravana Leite Seguro, ela compreende várias atividades, algumas oficinas que a gente já fez com consumidores, com produtores, curso de queijo, uma oficina chamada Queijo, Sabores e Formas. Essas ações, os caminhos do leite e uma outra ação chamada Lanche Legal, a gente vai começar a trabalhar agora nas escolas, junto a vários parceiros que nós temos no projeto, espalhados pelo Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Paraná. Então, nós vamos começar a fazer isso em algumas cidades. Rogério, te agradeço pela participação conosco e, da mesma forma, te desejo sucesso nos trabalhos e os microfones sempre abertos. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade, foi um prazer conversar com vocês. E a gente está sempre à disposição. Como empresa pública federal, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa, por meio das suas unidades, no caso aqui, a Embrapa Clima Temperado, que é a líder do projeto, a Embrapa Gado e Leite, da qual eu faço parte, e que se ocupa da pesquisa em leite no território brasileiro, em parceria aqui com a Clima Temperado, que cuida desse tema na região sul. Tá certo, então. Obrigado. Conversamos com o Rogério Deretti, analista da Embrapa, falando direto da Embrapa Clima Temperado, em Pelotas, aqui no Rio Grande do Sul. E é isso, Daniel. Amigo ou amiga de casa, é importante sempre saber, é importante conhecer projetos e ações como essa sempre acabam fomentando a cultura e a produção dos laticínios. Meu amigo Daniel Nunes, de momento era isso, volto contigo para o estúdio.